Fala pessoal tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal hoje aqui com mais uma parte, mais um videozinho de The Witcher 3 White Hunt e olha só encontrei esse carinha aqui na estrada explorando aqui o pomar branco, o primeiro mapa do jogo e eu acho que é o mesmo carinha que a gente viu aí em um dos trailers, o gameplay de apresentação, então vamos conversar com ele aqui, ver o que ele tem para dizer e aí eu acho que é ele mesmo, vamos lá. O povo disse que as estradas estavam carregadas de perigos, mas eu não escutei, tive o que mereci agora. Menos lamentação, mais detalhes. O que aconteceu? E lembre-se, não trabalho de graça, ódigo dos bruxos e tudo mais. Bem, eu estava indo até os cavaleiros negros para fazer negócios, de repente meu cavalo se assustou, correu direto para fora da estrada, acertamos um solavanco e fui arremessado e o cavalo e a carruagem rolaram. Aí eu ouvi um porbulhar, relixar e o barulho de algo engolindo. Alguma coisa saiu da lama, devorou o Asher com os cascos e tudo. Não tenho dúvidas de que minhas mercadorias ainda estão na carruagem, mas estou com muito medo de ir ver. Pensei em você, talvez? Estou mais preocupado com uma caixa pequena. Traga para mim, eu imploro. Certo, vou procurar sua caixa. Certo, eu vou. Te aviso se achar aquela caixa. Beleza, o carregamento, vamos apertar R3 aqui. Encontrar a pequena caixa que o comerciante mencionou usando o sentido de bruxo. Use os sentidos de bruxo para localizar onde a carroça saiu da estrada. Então está bem aqui. Que o circulozinho amarelo. Vamos usar o sentido de bruxo aqui. Olha só. Trilhas de carruagem seguindo para o pântano. Vamos seguir essa trilha aqui. Opa. Algo para a gente espelhar. Olha o químico. Opa, tem um favozinho de mel aqui que a gente pode pegar. Vamos para a gente pegar e vender ou então comer mesmo para restaurar a vida. Aqui está a carruagem. A carruagem do pedaço. Pegando muita coisa aqui. Está no ígne mesmo. Vamos acabar com esses carinhas aqui. Ai, vamos sair de perto. Vai explodir. Mais algum para cá? Tem. Opa. Uma garrafinha de água. Não pegou. Opa. Beleza. Tem mais um para ali. Não sei se ele vai querer vir apanhar também. O carrinho está cheio de flechas. Interessante. Eu devia dar uma olhada. Uma flecha. Ele não mencionou isso. Mais umas coisas aqui no chão espalhadas. Um corpo bem aqui. Direto no pescoço. Belo tiro. Ou o mercador tem sérios problemas de memória. Ou está mentindo. Então encontrei a pequena caixa. Caixinha vermelha aqui. Deve ser a caixa que ele falou. Manchada de sangue. Sangue humano. Então vamos lá voltar para ele. Oh. E? Encontrou a caixa? Percebi suas mentiras. Sim. Encontrei sua caixa incalculável. E alguém que parece muito com um motorista de carruagem. Com uma flecha atravessando o pescoço. Não há driades nesses pântanos. E nunca soube de um afogador ou bruxa aquática que usasse um arco. Então na falta de outros suspeitos eu acho. Cuidado. Atrás de você. Não há nada atrás de mim. Eu sou um bruxo. Eu teria ouvido. Assim como eu posso ouvir seu coração. Que está batendo acelerado. Como o de um mentiroso. É melhor esperar que ande a cavalo melhor do que mente. Olha só. Está querendo fugir de mim. Acabando. Bora lá carpiado. Bora atrás desse cara. Vem cá meu filho. Só vou te dar uma. Vem cá meu filho. Viu? Não dá pra fugir da verdade. Nem mesmo a cavalo. Agora quem é você? E por que atacou a carruagem? Soldado de primeira classe. John Gimer. Sexta divisão temeriana. Segundo regimento. Dispensada. Mas ainda ativa. Secreta. Na floresta. Aquele era um transporte médico. Diabos me carreguem se eles chegassem aos cavaleiros negros. E os remédios. Nossos rapazes também poderiam usá-los. Temos muitos doentes entre nós. Se você me deixar ir. Eles podem sobreviver. E lutar mais uma vez por um norte livre. Não é mesmo? Vou te levar para os Nif Guardianos. Está bem vá? Você está livre por aí. Mas os remédios ficam comigo. Não. Vou te levar para os Nif Guardianos. Não. Vou te levar para os Nif Guardianos. Você é um assassino. Não um soldado. E você é um traidor. Tem uma forca com seu nome te esperando. Você mentiu para mim, cara. Se tivesse falado a verdade desde o começo. Ei, soldado. Esperando um transporte atrasado, por acaso. O quê? Sim. O Cabo Liff Neto foi para o quartel general para buscar remédios. Ele ainda não voltou. Embora deveria ter voltado vários dias atrás. Os remédios estão aqui nessa caixa. E esse é um 3 em 1. Mentiroso, ladrão e o assassino do seu cabo. Faça e fuder o tanto. Opa. O capitão Peter vai cuidar dele. E você, Ernódico, merece o nosso agradecimento. Os remédios não vão salvar as vidas dos nossos homens. Mas irão aliviar suas mortes. Tem uma recompensa para mim aí? Devo dizer que estava esperando alguma amostra de gratidão. Uma amostra dourada que retine na verdade. Eu achei que suas ações eram por convicção, não ganância. Mas se esse é o caso, pegue. Para que você se lembre e diga aos outros que Nilfgaard é generosa com aqueles que servem de boa vontade. Beleza, pessoal. Cumprimos essa missão aqui. E é isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo aqui. Missão completa. Carregamento precioso. Então, se você gostou, olha só que imagem. Deixa eu ir mais para cá. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta o nosso vídeo. Deixe seu comentário. Também assina o nosso canal. E também compartilhe nas suas redes sociais. Tá bom? Então, um forte abraço para você. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.